No regaço da selva assombrosa, onde outrora esfumava o TAP, Uma bela cidade ruidosa, vimos hoje fagueira surgir, Pasma o índio bravivo, confundido, empolgando uma flecha nos as, Ao ouvir que é tão repetido, Vosso nome nos nossos palmares, Para o seio da mata orvalhada, As aragens correm do lavão, E no cimo da selva ondulada, Tal madurgo azevedo de irão, E no cimo da selva ondulada, Tal madurgo azevedo de irão, No cimo da esfera dourada, Pelos raios fulgurantes do sol, Vosso feito é luz, como espada, Vosso nome cintila, qual o sol, Vosso feito será imitado, Onde o raio do progresso chegou, Vosso nome então proclamado, Pelos filhos que o norte criou, Para o seio da mata orvalhada, As aragens correm do lavão, E no cimo da selva ondulada, Tal madurgo azevedo de irão, E no cimo da selva ondulada, Tal madurgo azevedo de irão, O lampejo do sol do progresso, Do alfano deste belo alcante, Contemplado será o universo, novo estado no chão do Brasil, E no trono dos seus esplendores, Sobre nuvens bordadas de azul, Deus semeia cascadas de flores, E abençoa o cruzeiro do sul, Para o seio da mata orvalhada, As aragens correm do lavão, E no cimo da selva ondulada, Tal madurgo azevedo de irão, E no cimo da selva ondulada, Tal madurgo azevedo de irão, Legenda Adriana Zanotto